Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um Rei de TV Esportes para você ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no mundo esportivo. A grande fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro não se resume aos gols marcados e ao desempenho ofensivo da equipe. O sucesso da Tricolor também passa pelo setor defensivo. Alguns dos destaques da equipe, Nino e Manuel, vêm ganhando notoriedade pela efetividade nas partidas. A equipe não perdeu no Brasileirão com a dupla em campo como titular, contabilizando sete vitórias e quatro empates em 11 jogos. O aproveitamento da dupla em campo pelo Fluminense é de 76% no Brasileirão, apenas com três gols sofridos. Além disso, com Nino e Manuel, em ação, foram oito jogos sem sofrer gol na competição, ou seja, 73% das partidas que disputaram. Os números da dupla levando em consideração toda a temporada também são expressivos. Com Nino e Manuel, a equipe só perdeu uma vez neste ano. Além de ter vencido 11 jogos e empatado cinco com somente oito gols sofridos. O Botafogo vem sofrendo mais uma vez com as bolas pelo alto nesta temporada. O empate em um a um com o Ceará mostrou novamente a deficiência alvinegra quando Mendonça apareceu na segunda trave após a cobrança de escanteio para marcar o gol do empate. Cruzamento na área alvinegra tem dado dor de cabeça para Luiz Castro e um caminho para os adversários. Ao todo, 11 dos 24 gols sofridos pelo Botafogo foram em jogadas aéreas. Esse número coloca o time de Luiz Castro bem no meio dos times do Brasileirão. Junto da equipe estão Ceará e Fortaleza, mas com um percentual diferente. Por mais que não esteja entre os times que mais sofrem gols por conta das bolas aéreas, percentualmente, o número incomoda Luiz Castro. O técnico português reconhece que é uma preocupação e falou sobre isso em uma entrevista coletiva depois do empate em um a um com o Ceará lá no último sábado. O treinador chamou atenção para os escanteios defensivos, mas ressaltou que é algo que tem trabalhado para corrigir. O Fortaleza lançou uma camisa comemorativa dos Dias dos Pais no último sábado e já faturou cerca de 300 mil reais em apenas oito horas de venda. Ao todo foram vendidas mais de 1.400 unidades, isso correspondeu a cerca de três camisas vendidas por minuto. O uniforme foi lançado na vitória diante o Internacional por 3 a 0 na vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Crispim, Hércules e Robson marcaram os gols do Leão na Arena Castelon na ocasião. A camisa foi pensada para trazer a recordação da equipe valente de 1997 e agora em 2022 são 25 anos dessa camisa que marcou aquele ano pelo seu estilo diferente. Devido ao sucesso, o clube e a fornecedora garantiram que uma nova remessa será comercializada. E por enquanto é só lembrando que todos os dias tem Rede TV Esportes aqui pra você.